Estamos aproximando da cidade da polícia, Jacarézinho, Barro de Jacaré, ó, extremamente violento aqui, ó, olha, essa que tristeza, meu irmão, tudo pichado, olha, cidade da polícia, que maravilha, né, eu não sabia que polícia tem cidade, quem nasce na cidade da polícia, o que que é? Do outro lado, olha lá, Jacarézinho, perigosíssimo aqui no Rio de Janeiro. Olha, um dos bairros mais violentos no Rio de Janeiro, Jacaré, Jacarézinho. Área de constante confronto. Área de constante confronto, segundo o nosso amigo aqui que nos acompanha hoje. E não tem nenhum policial. E cadê a polícia? Mas cadê a intervenção federal? Cadê a polícia? Cadê o exército? Cadê o barco de cá? Isso aí é a escola de samba do Jacarézinho, esse muro rosa aí. Esse muro rosa? Escola de samba do Jacarézinho. Ah, que maravilha! Nossa, não, meu irmão. Cidade da polícia.